Você já se relacionou virtualmente com alguém? Ou então conhece alguém que se relacionou virtualmente através da internet? Janina, tem muitos... O amor cruza fronteiras, Alessandro, e essa questão do amor às vezes vai também na nossa vida virtual, acaba também tendo a ver com a nossa vida virtual. Você quer saber do que vamos falar hoje? Do amor, fica aí ligado que o Conexão começa já já. Seja bem-vindo a mais um Conexão Jovem, trazendo um assunto muito importante pra você, um assunto que tem a ver com relacionamento, Janina. Ai, que Alessandro não tem, assim, eu acho que entre os jovens... O amor é lindo. O amor é lindo, o amor é um assunto que a gente sempre gosta de falar, sempre gosta de ouvir, de estar atualizado, né? Tem que saber as coisas, tudo, né? E atualizado, quando a gente fala atualizado, falamos também sobre internet, redes sociais, essa nossa vida virtual, nossa vida real, que às vezes parece que elas são uma só, às vezes parece que são duas. A gente vai conversar sobre isso um pouquinho hoje, Alessandro, mas antes, vamos convidar os nossos amigos pra seguir as redes sociais, não é verdade? É verdade, você vai ver aí no VT, aliás, aí no vídeo você já enxerga as redes sociais pra você até acessar com a gente, depois tem presente que a gente vai dizer como é que o pessoal faz pra ganhar, viu, Janina? Mas olha, temos convidados muito especiais. Isso, hoje temos aqui um casal muito legal que veio aqui a contar a história deles. Olha, você que pensava que amor pela internet, se conhecer pela internet, que amor pela internet é outra coisa, né? A gente vai conversar depois sobre construir o amor, na verdade. Amar alguém, será que a gente pode amar alguém que conheceu pela internet? Bom, os meninos aqui são uma prova de que amor na internet existe de alguma forma, né? Vamos contar a história de vocês? Olá, Janina, é um prazer estar aqui. E é verdade, né? A gente se conheceu pela internet, estamos aí completando quatro anos de casada já. Ó, que legal! E ó, Darlene, eu acho que a Darlene não precisa de apresentação aqui na Novo Tempo, né? Eu acho que você deveria apresentar a gente pras pessoas, né? Dar um voto de confiança aí. Darlene, um prazer ter você aqui no programa, sempre assim, com esses conselhos tão importantes. Uma pessoa que, aliás, ouviu tantas pessoas dando conselho, que já é a enciclopédia de conselhos de amor aqui, não é verdade? Prazer estar aqui no Conexão, uma oportunidade sempre renovada de chegar até alguém com uma palavra mais assertiva, especialmente em relacionamento, que não é uma coisa tão fácil, não é uma conta matemática, não é uma coisa pronta, é de cada um, de como construir. Então, vai ser uma conversa boa. Exatamente. E, Darlene, já começando, abrindo aqui o assunto, a gente falou de internet, desse namoro virtual. Pra começar, existe essa nossa pessoa virtual e nossa pessoa real? Será que nós podemos construir um relacionamento só desde o mundo virtual, sem conhecer a pessoa cara a cara? É possível criar personagens com muito maior facilidade nas redes sociais digitais, sim. É muito mais fácil, inclusive, principalmente pra pessoas que tendem a se esconder delas mesmas e desejam ser algo ou alguém diferente pra outra pessoa. É um mundo que tem os seus segredinhos. Assim como há pessoas que, na vida real, também não são elas mesmas e escondem-se, que são as chamadas máscaras que nós usamos. E isso é de todos nós. Mas imagine quando isso tende a ser algo mais patológico, mais complicado ainda. Mas, no que diz respeito aos relacionamentos com tendência a serem mais duradouros, ou significando algo mais profundo pra quem deseja um relacionamento sério, é necessário ter, primeiro, saber que é possível. Já temos um caso aqui, concretíssimo, quatro anos de casamento. Quem cientista no mundo dirá, não, não, isso não é possível. Eles estão casados. Uma prova. São provas disso que estão muito bem, pelo menos aqui há quatro anos. Eles estão junto com a gente aqui no Novo Tempo e sabemos deles, vivendo essa experiência na vida prática de modo muito bonito. Então, é válido. Agora, alguns cuidados são necessários, com certeza. Excelente. E agora, falando sobre vocês, vocês dois, Renatinho, Dani, como que foi, Dani, quando você teve o primeiro contato com o Renato, você já conseguiu perceber quem ele era de fato? Como é que você teve, qual foi a primeira imagem que você teve do Renato pela internet? Na verdade, a gente nunca tem como dizer quem a pessoa é no primeiro encontro, né? Seja ele virtual ou você está convivendo com a pessoa no mundo real. A gente só conhece a pessoa com a convivência, né? Mas como que você pensava que o Renato era? Ó, é até engraçado, né? A gente ainda... Começaram a rir. Tem que ir do início, né? Quando a gente se viu pela primeira vez, ele foi lá para Curitiba me conhecer e tudo mais. Só que a gente se via pelo webcam e se falava por telefone e tudo mais. Só que um detalhe muito engraçado é que a gente nunca me ensinou assim. Ah, eu tenho tanto de altura, eu tenho tanto de altura. E no nosso primeiro encontro, eu vesti uma plataforma desse tamanho para encontrar ele. Ele lá, todo bonitinho, né? E eu comecei a subir as escadas, subir as escadas. E o que você pensou? Gente, está subindo um mulherão ali. Porque não parava de aumentar de altura e eu ficando assim, olhando quase que para cima, né? Foi uma situação bem engraçada. Mas foi uma escolha. A gente já tinha criado um vínculo, um laço, né? E esse, por mais assim, é um detalhe que muitas pessoas já me perguntaram assim. Nossa, mas você não se incomoda, assim, por ele ser mais baixo que você? Por ter todas as diferenças? Não, porque foi uma escolha que eu fiz, né? A gente criou nosso vínculo e tudo mais. Mas estamos aí até hoje. Darlene, aqui a gente está falando de expectativa, né? Parece que muito do que eu penso se reflete no outro, ainda mais no relacionamento virtual, né? Isso é muito interessante. A expectativa, quando nós as criamos, e todos nós temos em maior e menor grau, mas elas podem ser muito prejudiciais, podem ser uma cilada muito grande. Veja que se ele tivesse criado alguma outra expectativa em relação a ela, como ela cita, a altura dele, ela para com ele, ela poderia ter se decepcionado profundamente. Mas, ao que parece, eles não entraram numa expectativa em relação ao físico do outro, se é este ou aquele, do modelo padrão que eu criei. Mas parece que eles criaram antes um vínculo emocional, um vínculo emotivo, um vínculo emocional entre eles muito forte, um vínculo de afeto muito forte. Então, depois de descobrir que ele era mais baixinho que ela, para ela, ela dizia assim, gente, ele é baixinho. E ele, ai, que mulherão. Para ele, foi uma sorte, né? Tipo assim, uau! Um detalhe da altura, como diz, foi só um detalhe, né? Um detalhe. Mas é bem interessante perceber que, antes desse momento, houve sim uma construção de um relacionamento. De um laço. De um laço, né? Lembro que, até eu ir conhecê-la pessoalmente, nós já estávamos conversando por mais ou menos uns dois meses, né? E eram, assim, conversas de quase duas, três horas, sabe? Esse início que era o momento da novidade. Poxa, foi um momento muito bacana. E você, simplesmente, gasta tempo ali e não percebe, né? Mas gasta tempo conversando, gasta tempo conhecendo. E você, especialmente, você tinha muita vontade de um relacionamento sério. Você queria uma mulher, você queria alguém para dividir a vida. O seu ideal era este, era maior. Você não estava assim, será que ela é bonitinha? Será que ela é gatinha? Isso era de menos. Você queria realmente... Então, o que faz a diferença? O que eu realmente quero? O que eu estou em busca de? Imagino que é a mesma coisa. Me refiro a você porque já te conhecíamos aqui há mais tempo. Mas isso é uma coisa muito necessária de ser percebida em relação às expectativas. O que você busca, você pode encontrar. Porém, vai depender muito da sua condição de maturidade em relação àquele seu sonho, àquele seu desejo. Ou seja, o que acontece muito? Eu sou muito abordada por mulheres, especialmente mulheres, que elas têm um sonho muito grande de encontrar uma pessoa. E elas também querem desenvolver um relacionamento sério. Como elas desejam muito, ao encontrar um relacionamento virtual com alguém que pareça ela, supõe-se que seja esta pessoa que vai realizar o seu sonho, ela então já pode ali derrubar algumas barreiras e alguns cuidados ficam em segundo plano. Porque ela quer muito construir uma família, casar, ser feliz. Então, ela não gastou tempo conversando, descobrindo antes, investigando antes, entendendo melhor quem é, quem é esse indivíduo. E isso me causa muita preocupação. Quando ele... Pode falar, Renatinho. Algo bem interessante que vai nesse sentido aí. Eu, antes de conhecê-la, eu ficava ali pedindo a Deus, Senhor, coloca alguém na minha vida que pudesse realmente me amar assim como eu a amarei. independentemente de ser bonita, alta, magra, enfim. E quando eu percebi tudo isso acontecendo na nossa vida, isso para mim foi maravilhoso. Eu pude lembrar justamente desse pedido que eu fiz a Deus. E algo também bacana que pude refletir logo no decorrer desse relacionamento, de que quando eu estava ali à procura de alguém, eu, por ser muito tímido, então, não tinha muita facilidade, não tinha muito jeito ali para o mundo virtual, digamos assim, né? E para um relacionamento no mundo real. E, de certa forma, parece que a internet... A internet... Ajudou. Ajudou. É um facilitador nesse processo. Agora, a gente está falando de você conhecer uma pessoa à distância. Antigamente tinha aquela coisa, né? Está perto, então, eu sei quem são os pais, eu sei quem são os amigos, os lugares onde frequenta. Como é que você fez, Renatinho? Para puxar a capivara da Dani, saber como é que era o passado dela, relacionamentos anteriores. Essa conversa entre homens, assim, né? Super delicado. Esse início não foi tão simples assim, né? É um momento de muitas descobertas, né? E eu lembro até de um fato de que numa dessas conversas que eu estava ali em frente à webcam, e a Dani estava ali conversando comigo, de repente, ela saiu, e quem senta lá na cadeira, em frente ao computador? A mãe dela. Chegou a hora da prova. Eu tinha 16 anos na época. Então, imagina, uma criança na frente ao computador, né? Me conversando lá com um cara estranho que ninguém conhecia, né? Obviamente que meus pais iam ter essa preocupação. Sim. Mas fui sábio, né? Desenvolvi uma conversa ali amistosa, e foi legal que quando eu fui a conhecê-la pessoalmente já, né? Nós já tínhamos também criado um vínculo com a família, né? De amizade, e ali a gente desenvolveu uma conversa saudável, já bem amistosa, né? Esse é um dos filtros que muitas vezes se deixam perder no relacionamento virtual, que é saber quem está por trás daquele indivíduo, daquele homem ou mulher, com quem estão me relacionando de forma à distância. Quem é seu pai? Quem é sua mãe? Verificar nas redes sociais digitais dessa pessoa, quem são seus amigos, com quem que ele se relaciona, o que demonstra a vida dele, mesmo que à distância. O fato de você ter conhecido a família dela, e isso deu uma segurança maior. Volto a dizer, muitas vezes o que não dá certo, seja na vida real, ou usando dessa tecnologia, é que nós nos privamos de usar de sabedoria e usar as maneiras corretas de saber em que terreno estamos pisando. Assim como há pessoas que foram muito enganadas por pessoas que conheceram na rua de casa, no shopping onde elas estavam andando, elas foram enganadas. Há também pessoas que deram certo se conhecendo virtualmente, ou seja, depende muito de quem é esse indivíduo, que inteligência ele tem para aplicar nesse desenvolvimento dessa relação. Afinal, não é então o lugar onde se conhece, mas manter esses princípios básicos para conhecer a pessoa, esses filtros para saber como essa pessoa realmente é. E você que está ali do outro lado, o que está achando do assunto? Está achando legal? Qual é a sua experiência com essa questão do namoro, de conhecer pessoas virtualmente? A gente foi lá nas redes sociais e vimos lá o que vocês estão conversando. Essas são algumas das suas opiniões. Hoje o amor está no ar. Só o romantismo por aqui. Mas e você? Conheceu o amor pela internet? Como foi? Vamos às redes sociais conhecer a história da galera. Acompanhe. Thai Underline Sunsetiana Conheci meu namorado pelo Facebook. Postei uma frase da música dos Arrais, ele comentou e descobriu que tínhamos um gosto em comum em relação à música. Em seguida, me chamou no chat e tivemos uma conversa legal. Passamos a conversar todos os dias pelas redes sociais, pois ele morava distante de mim. Nos tornamos grandes amigos e agora somos namorados. Hashtag canta em nosso casamento, irmãos Arrais. Olha só, vai que eles topam, né? Lucas Nunes ME Conheci minha namorada depois que ela curtiu uma foto minha no Instagram. Eu, nada bobo, fui atrás e no mesmo dia já estava com o número de celular dela. Um ano depois de tudo isso, começamos a namorar. Esse ano, já vamos fazer três anos de namoro. Aê, parabéns! Everton Underline Souza Underline O amor ainda não, mas fiz boas amizades que estão durando. Isso aí, tá valendo também, Everton. Laís Caminha Meu marido, Moisés, foi ministrar o louvor num congresso da minha igreja, mas como eu estava trabalhando na organização, não nos esbarramos em nenhum momento. Depois, alguém colocou as fotos no Orkut e eu comentei. Pronto, Moisés me adicionou e começou a puxar assunto. Começamos a namorar pouco tempo depois. Estamos casados há sete anos. Olha só que maravilha! Mini Zani Oliveira Conheci meu esposo através do Facebook. Passamos sete meses namorando virtualmente, sem nos conhecermos pessoalmente. Estamos casados há um ano e vivemos felizes para a glória de Deus. Valeu a pena! Deus abençoe! Agatha CS Macedo Meu atual namorado comentou uma foto no meu Facebook. Começamos a conversar no chat e hoje já são quatro anos de muito amor. Facebook, cupido esse, hein? Olha só que interessante, né? As redes sociais viraram esse lugar onde a gente conecta com pessoas que de outra forma seria muito difícil. Seja pela distância geográfica ou até pelo momento, né? A pessoa mora na mesma cidade, mas está com outras responsabilidades ou vai, sei lá, que mencionaram muito a igreja, né? Vai para outra igreja, vai... tem outros centros e amigos e de outra forma, quem sabe, a gente nunca teria essa oportunidade de conversar. Terleide, que princípios ou que coisas você já viu ali analisando os comentários dos nossos amigos nas redes sociais que a gente possa comentar? Mais uma vez veio comprovar que pode dar certo. É um lugar muito legal de conhecer muita gente. Eu só quero frisar outra vez que a questão não é o lugar onde você conhece a pessoa. É aquilo que você usa para saber lidar com estas pessoas à sua volta. Nós é que temos dificuldades muitas vezes de lidar com questões e então nós nos colocamos em situação de risco. Isso não tem muito a ver com o outro, tem a ver com a gente, com os nossos auto-enganos, com a nossa maneira de se portar frente. Como conhecer o outro, quais são os pilares dessa confiança que precisam estar erguidos para me entregar para um relacionamento. Então é olhar mais para si do que para o lugar onde você está se relacionando. Perfeito. Olha, muito ainda por comentar aqui, mas a gente já terminou esse primeiro bloco. Fica aí ligado que daqui a pouquinho estamos de volta e continuamos conversando sobre esse assunto tão interessante. Tchau. 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 Tchau.